Graciele, risco de hemorragia e de perder útero. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no purepeople.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele Lacerda afirmou não ter conseguido levar adiante seis tentativas de ser mãe, sofrendo abortos espontâneos. Em uma delas, a noiva de Zezé de Camargo correu risco de perder o útero. Grávida, Graciele fez um forte relato em suas redes sociais e revelou ter sofrido mais de um aborto e por pouco não perdeu o útero. Há uma semana, ela contou estar novamente grávida, tem uns 15 dias, né? Após processo de fertilização em vítão. A revelação dela ocorreu ao abrir a tradicional caixinha de perguntas no Instagram. Uma foi para o lugar errado. Tinha coração, batimento, tinha tudo. Precisei tirar porque eu corri o risco de ter uma hemorragia e perder meu útero. Afirmou Graciele que ao lado de Zezé entrou com um processo contra-influenciadora por ser citada em vídeo sobre amantes. Graciele contou ainda que um feto não apresentou coração. Três dessas tentativas deram positivo. Duas delas baixam positivo. Foram desenvolvendo devagar e pararam. Uma deu positivo legal e foi até a hora do coração. Mas quando fui ouvir o coração, não tinha. Completou a madrasta, digo, por quem foi derrotada na justiça em ação por perfil fake na web que essa conta visava atacar o marido de amável Eloá. A Graciele engravidou na sétima tentativa. Ela também conta que após tais experiências, preferiu guardar segredo até o terceiro mês gestacional porque não há mais risco. Quando foram formar seus embriões, eles não deixam fazer biópsia, a não ser que tenha um histórico. Só fui fazer biópsia depois de seis tentativas de FIV que não deram certo de aborto. Eu tinha esse histórico de aborto e seis tentativas. Prosseguiu. Queria ter a certeza que eu ia colocar. Tinha restado três embriões e pouco para fazer biópsia. É pouco, mas por causa do meu histórico, conseguiu fazer desses três para ter a certeza. Nessa sétima tentativa, os três deram legais e quando a gente foi implantar, decidi implantar um depois dos dois porque fiquei com medo. E deixei dois. Vai que não desse certo, tinha dois ainda. Mas vingou, graças a Deus. Finalizou Graciele e desembolsou uma fortuna em leilão de pet. Deixe aí o comentário de vocês. 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 Obrigado.